Qual é o segredo da prosperidade? Entregar a mais. O que você faz? Que a empresa que faz o que você faz, não faz. Eu atendi um coach esses dias. Ele ganha 60 milhões por ano. Eu sei. Não posso falar quem é, mas ele ganha 60 milhões por ano. Todo mundo dessa sala conhece esse cara. 60 pau. Fora a publicidade. Ele é um... Vou chamar de artista, não é bem artista. Eu estava atendendo ele. E aí, de repente, acabou a sessão. A gente foi saindo e acompanhando ele. Ele foi lá e apagou a luz. Ah, mas o que tem apagar a luz? Qual é o padrão desse cara? Falei. Este cara, ele tem uma história. E apagar a luz de um lugar que não é ele que paga, o que significa? Que o padrão mental é o quê? Ele é econômico. Esse cara é econômico. Ele ganha 60 milhões. Eu sei. Líquido. Em euro. É verdade. Então, é o seguinte. Por que ele afagou a luz? É um padrão mental. Falei assim, caramba. Esse cara, ele tem uma história. Esse gesto. É inconsciente, gente. Ele nem sabe o que apagou a luz. A gente estava saindo. Estava saindo na frente. Ele voltou e afagou a luz e foi. É uma perguntinha. Você afaga ou não apaga a luz de onde você sai? De todos os lugares ou só da tua casa? Quando você sai do lugar onde você trabalha, você lembra de desligar a porra do ar condicionado? Só para você pensar, tá? Isso é padrão mental, tá? Zé, o que você está falando é ridículo. É ridículo, mas o cara ganha 60 milhões por ano. E ele teve uma vida bem difícil. Hoje ele ganha. Mas ele foi uma pessoa pobre. Eu estou sendo modesto. É antes da pobreza, um pouquinho. Então a pessoa dá valor. Padrão mental, entendeu? Eu quero ser próspero. Tá, mas já nem apaga a luz. Ah, mas 10 centavos a mais. É? Já imaginou todas as luzes de onde você passou em 60 anos de vida? Dá para você comprar umas quatro casas. Porque você não apagou a porra da luz. Você não tem as quatro casas. Faz a conta aí para você ver. Em 60 anos de vida. 100, 200 reais a menos por mês. É uma progressão geométrica. É um dinheiro astronômico. É ridículo, é ridículo. Mas é padrão mental. Isso é economia. Ele apagou sem precisar apagar. Mas ele apagou. Foi maior do que ele. Gente, a minha casa tem 4 mil lâmpadas. É claro que é tudo automatizado. Mas deixa eu te falar. Aquela porra dá defeito. Porque é muito grande. Eu tenho energia solar. Eu tenho gerador e eu tenho transformador. E eu tenho luz da rua. Eu tenho as quatro luzes. Lâmpada. As quatro formas de você ter uma energia. Numa casa. Três, quatro horas da manhã. Dá um pane. O transformador do bairro. Ele dá um pane. Dá uma faísca. Tapa. O que acontece com o sistema da minha casa? Entra em colapso. Três horas da manhã. Você acha que eu ando na casa inteira apagando a luz. Eu durmo quatro horas. Quatro mil lâmpadas acesas. Nem morto. Eu vou lá e apago. Porque o sistema não está funcionando. Eu apago. Hoje. Aí você fala que coisa ridícula. Ridícula não porque é você que está pagando as quatro mil lâmpadas, meu irmão. É quatro mil lâmpadas. É sério? Você faria isso? É não. Foda-se e tal. Mais cem real, duzentos reais. É? Não é os cem reais. É o padrão mental. Então, qual é o segredo da prosperidade? Entregar a mais. Esse é o segredo da prosperidade. O que você faz que a empresa que faz o que você faz não faz? O que você faz no seu serviço? Que quem faz o seu serviço não faz o que você faz. Qual é a diferença que você faz no mundo? Essa é a pergunta de milhões de dólares da prosperidade. O que a gente faz no IBC? Coloca a alma no negócio. A gente coloca a alma no negócio. E a gente chora, beija, abraça e espiroca. É uma coisa cognitiva total e emocional total. Mas é algo que está além da cognição e da emoção. São valores e princípios interessantes que a gente faz aqui. É diferente. Porque empresas têm alma. Empresários têm alma. Gestão de pessoas com alma. Coaching com alma. Quando eu lancei o IBC e utilizei a expressão coaching com alma, eu quase fui linchado. O povo tirava o sarro de mim. Tirava o sarro de mim mesmo. O sarro bem tirado. Ah, fumou uma cor estragada. Coaching com alma. Isso é processo. Goianinho de pé no chão. Não sabe o que está falando. Eu sou paulista, né, gente? Mas tem uma galera aí que fala que eu sou goianinho de pé no chão. Mas está tudo bem. Eu adoro ser goianinho. Eu amo Goiás. Tanto é que a minha casa oficial é lá. Gente, padrão mental. Já parou para pensar como você trabalha? Como você... Se eu vim falar para você, gente, é ridículo. Mas é verdade. Se eu estiver com tênis de 15 mil reais no pé, porque eu tenho alguns, eu não vou pôr o meu pé dentro do cimento nerval. Eu fico pensando, nossa senhora, minha mulher para lavar esse tênis. Ou a Rose, que é a minha cuidadora lá. Que é a minha personal casa. Não sei nem como é que fala, né? Mas é a pessoa da minha casa lá. Eu fico pensando nelas também. Eu falo, gente, por que eu estou desperdiçando isso? Eu ponho meu tênisinho, assim, made em 7,50 reais e troco depois. É ridículo, é ridículo. É pobre. Pode até ser, mas eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar a energia. Eu lembro dos meus 160 cheques devolvidos. Eu lembro da vergonha que eu passei. Aí passa um filme na minha cabeça. E eu penso, caramba, eu podia transcender isso, mas eu ainda não consigo. Eu lembro tudo. Eu lembro que eu viajava, não tinha dinheiro para comer todas as vezes. Eu lembro do tanto que eu estudei. Tanto de cheque emprestado que eu peguei com as minhas cunhadas para fazer os cursos que eu precisava, porque o meu cheque acabou. Eu lembro disso tudo. É padrão mental. E eu lembro também da minha infância, né? Do meu pai e da minha mãe e de todo o esforço que eles tiveram.